A reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz a senhora Virginia Reichmaker Vieira, subsecretária de assessoria técnica e legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, em resposta aos requerimentos 6.278 de 2016, 7.501 de 2017, publicado no Diário Legislativo de 13 de setembro de 2017 e 4 de 8 de 2017, do Sr. Paulo Henrique Orzeiro da Mota, Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal, em resposta ao requerimento 8.005 de 2017, desta comissão, publicado no Diário do Legislativo de 28 de novembro de 2017, do deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, pedindo providência para que desconfida a maior celeridade possível da tramitação do Projeto de Lei nº 3.562, que dispõe sobre a mediação de conflitos socioambientais e fundiários rurais. A presidência comunica a todos que todas as reuniões da comissão estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa e aos membros dessa comissão, que já está disponível o protocolo eletrônico de proposições pelo Cilégios. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 3.918, 3.951 de 2016, 4.066 de 4.285 de 2017, em discussão os pareceres, em séria discussão, em votação os pareceres, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Passa a terceira hora do dia, que cumpre a recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Requerimento do deputado Braulo Brás, que... Requer que seja realizada audiência pública, em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, no município de Muriaé, para debater a aplicação da Lei nº 22.111, de 2016, que institui o Polo de Psicultura Ornamental. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Bonifácio Mourão. Deputado que subscreve, na forma regimental, requer que seja realizada audiência pública, com convidados a ser realizadas no município do Serro, para discutir as propostas do Governo do Estado de construir o Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal daquela região. Em discussão, requerimento. Em votação, deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Indagam os deputados, se desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia, o senhor. Obrigada. Não abriu, não abriu no eletrônico, não? Não abriu lá, não. Não é porque fechou, ela já fechou. Não, antes eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Não, não, a gente tem, qualquer coisa também tem a lista de papel. Fechou aí? Pronto. Pronto. Pronto.